A modelo Nájila Trindade prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro. Dessa vez, ela prestou esclarecimentos sobre as imagens dela divulgadas por Neymar na internet. O depoimento de Nájila Trindade durou cerca de 40 minutos. Ao deixar a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, a modelo disse que não autorizou Neymar a divulgar as imagens na internet. Eu só dei a minha versão da história, que eu não autorizei nada e jamais imaginei que ele fosse capaz de fazer isso, além do que já fez. O inquérito no Rio de Janeiro é para apurar o vazamento da gravação, que mostra o rosto, o nome e fotos íntimas de Nájila. Acusado de estupro pela modelo, Neymar, que na época estava em Teresópolis com a seleção brasileira, publicou o vídeo para se defender. O atacante do Paris Saint-Germain disse em depoimento que não fez a edição com as imagens da modelo e atribuiu o vídeo a um assessor e um técnico em informática. O delegado responsável pelo caso pediu que o prazo de encerramento do inquérito seja prorrogado por mais 30 dias. Ele explicou que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu ao MP de São Paulo mais informações sobre as investigações do suposto estupro e também que Nájila demorou a vir à delegacia para prestar depoimento. Ontem, a Polícia Civil de São Paulo indiciou Nájila por fraude processual, denúncia caluniosa e extorsão. Antes do indiciamento, os dois inquéritos que apuravam a denúncia feita pelo modelo foram encerrados e o caso arquivado. Infelizmente, é muito difícil, é como Nájila disse, é muito difícil se acreditar onde está numa guerra, onde de um lado está a formiga e do outro um elefante. Vamos assim dizer, em termos de desproporcionalidade no poder econômico, no poder financeiro, de todos os poderes.